Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Rosa Amaral, Relíquia de Santa Catarina. Estamos aqui na Praia da Caçamba, no Balneário Arroio do Silva, sentido centro no Arroio do Silva. O Sérgio está espirrando, pegamos um pouquinho de poeira na estrada de chão. E tem uma parte aqui já asfaltada. Essa acho que é a Avenida Santa Catarina, né? É pra ser. Vai até o centro, lá do Balneário Arroio do Silva. É, a Avenida sim, a outra passa lá, não tá pronta ainda. Sim. É verdade. É, mas o asfalto é só um pedacinho. Terminou a alegria do seu Sérgio. Terminou. Ainda está bem deserta. Faz tempo que a gente não passa aqui. Não passava. Muito solta. Muito solta. Muito solta. Acabou? Umas cabaninhas aqui. Nossa. Certamente é de aluguel. Aqui tem um pedacadinho. Aqui tem um pedacadinho. E agora aqui é a estrada de chão. De novo, né? Se eu sei. De novo, né? Aqui tem um quebra-mola de terra. Um buraco no meio, né? Estamos no mês de março. Ainda faz bastante calor por aqui. Cuidado em obras, mas eu acho que é só as placas. Aqui tem bastante área ainda. Tem bastante amacela na beira da estrada. Não é, Marcelo? As obras vão aí, ó. Ah, sim. Estão fazendo ali. Estão fazendo ali. Estão fazendo ali. Estão fazendo a avenida. Aham. A avenida Santa Catarina. Ela tem partes prontas. Tem. Mais pra frente a gente vai encontrar mais algumas partes que já estão asfaltadas. Aqui é a outra prainha. Igual a ele é a casa. É. Mas tudo pertence a uma aldeária hoje de semana. Não, não, não. A ele é a casa, ele é a supermer. Exato! Uma prainha muito boa essa aqui também, muito limpa. O pessoal gosta de vir pescar. Olha a construção esquisita esta. Um pouco de madeira, dois pisos. Mas é muito estreitinha, né? É. Aqui uma madeireira. É. Exatamente. E aí E aí Família Rã. É do irmão dele ali. E tem bastante mato ainda. Um ferro velho. Estamos a duas quadras, beira-mar, não é, Sérgio? Duas quadras, perfeitamente. E aí está o mato. Aqui tem uma casa abandonada de contêiner pra ele. Contêiner. Contêiner. Não terminaram. São prainhas em flamação. Estamos aqui na Avenida Santa Catarina. No Balneário Arroio do Silva, sentido Zinho. Agora, pegamos uma parte aqui que tem asfalto. A casa que o Norman estava aqui. Esta cor de rosa? É. 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 Hoje fizemos a volta. Viemos lá pela BR-101. Viemos até a Praia da Caçamba, que faz parte do Balneário Arroio do Silva. Estamos agora sentindo ao centro. Estamos agora sentindo ao centro. Pegamos estrada de chão, paralelepípedos, agora o asfalto. Aqui tem uma construção grande. Aqui tem uma construção grande. Isso é uma ginagem de esforço. É. É verdade. Caiu? 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 É. É. Verdade. É. Que beleza andar no asfalto. É. Eu saí na casa boinha. É. É. Que beleza andar no asfalto. É. Aqui uma rotatória. Vamos lá. 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 Aqui é a prefeitura municipal do Palneário Arroito Silva. Mararangua BR-101. Vamos lá. Vamos lá. Ararangua BR-101. Espero, pessoal, que tem gostado. Se gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Se está chegando agora, por favor, se inscreva. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos. Fiquem com Deus.